O Pedro P60 mandou aqui ó, Mário, rola total, odeio estudar, ter essa obrigação de parar pra estudar, tô na Califórnia tem 10 meses, meu inglês evoluiu muito com quanto, caralho, é que eu preciso estudar irmão, contato, com todo respeito, o amigo não põe vírgula, não põe nada, estou na Califórnia tem 10 meses, meu inglês evoluiu muito, Com quanto tempo consigo atingir a fluência? Cara, não tem resposta, quando o cara chega, quanto tempo demora, tem que esquecer o tempo, porque aprender inglês é tipo você fazer aula de piano, ou você aprender jiu-jitsu, você não compra o curso do jiu-jitsu de 18 meses, nem o curso de piano, um ano, aprenda piano, aí você terminou, não, o que você faz? Você treina jiu-jitsu, quanto mais você treina, melhor você fica, você treina piano, quanto mais você treina, melhor você fica, inglês é a mesma coisa, você treina em inglês, treina também, né, quanto mais você fazer, melhor você vai ficar, em determinado ponto você vai perceber que você tá entendendo bem, né, e se comunicando bem, e aí você pode, Eu considero fluência você entender muito bem e falar razoavelmente bem, esse é o meu conceito, você entende bem, botamos aqui um Joe Rogo, o cara entende tranquilo, se comunica, não precisa ser muito bem, razoavelmente bem, pra mim isso aí é fluência, quanto tempo demora, vai variar, o cara mora na Califórnia, talvez pra ele seja um pouco mais rápido, tem muitos fatores, por isso que um curso de inglês não pode falar pra você que você vai ficar fluente em tanto tempo, Tem inúmeros fatores, o cara é casado, tem três filhos, duas esposas, entendeu, é uma piada que eu fiz, sei lá onde, e aí é do Diabo 4, essa piada que os caras falavam no Redito Diabo 4, que era só o véio que jogava o Diabo 4, era só a galera, e aí os caras, não, eu não tenho tempo, eu tenho três filhos, quatorze esposas, e aí, e aí esse cara não tem, como é que ele vai fazer uma hora de estudo, porque, pô, o ideal é, sei lá, uma hora de estudo, duas horas de imersão por dia, isso é o ideal, como é que ele vai fazer isso, tá entendendo, trabalha oito horas por dia, tem três filhos, esposas, não vai, então, não dá pra saber, mas eu costumo dizer assim, se você tá se dedicando bem, eu acho que um cara fora da curva, em uns dois anos, dois anos estudando bem dedicado, eu acho que dá, mas é exceção, o cara que começou hoje não sabe nada, daqui a dois anos tá fluente, é meio que exceção, e exceção é um exemplo do burro, né, exceção é um exemplo do burro, né, você dá exceção, então eu chuto que uns, se você tá uns quatro anos estudando, dedicado, e ainda não tá fluente, talvez tem que dar uma, talvez esteja estudando pouco, né, talvez tem que reavaliar os métodos, mas sei lá, eu e tu demoramos um pouco de tempo, é a vida, é isso aí, então tu não tem que focar em quando eu vou ficar fluente, tem que ficar, tem que focar em, ano que vem meu inglês tem que tá melhor que esse ano, aí outro ano melhor, aí outro ano melhor, foda-se, é total isso, só tem que tá melhor, entendeu, e aí uma hora tu vai tá, nem vai perceber que tu tá fluente. Ele continua aqui, esse guia definitivo do inglês vai me ajudar? Tentei enviar vídeo, mas creio que estou bloqueado pra isso. Tentei o quê? Tentou enviar um vídeo, porque ele poderia ter enviado um vídeo pra falar isso aqui. O guia definitivo do inglês vai me ajudar. Não, não, vai ajudar ele a entrar lá no nosso curso testável, se ele gosta, e se ele gostar ele fazer, e se ele achar uma bosta ele fazer outro, algum, qualquer, e fazer imersão pra caralho, entendeu? A diferença é que nós, você tem as aulas lá sobre como fazer imersão e tudo, mas assim, ele tem que fazer imersão pra caralho, ele tem que se colocar em situações que ele tem que falar, ou ele pode dar um delay no negócio, ele foca só em fazer imersão e estudar até o ponto que ele tá entendendo bem, e aí depois ele começa a se colocar em situações de fala, que vai ser um pouco mais confortável. E é isso aí, fazer imersão e pegar alguma coisa pra estudar, o nosso curso, que ele pode testar de graça, ou outro curso, qualquer porra. O Pedro Michelaço. Mairu, já enviei meu relato em detalhes ao suporte há alguns meses, mas resumindo, me tornei seu aluno após aceitar a proposta de uma empresa de Nova York. Um dos dias mais marcantes da minha vida foi quando terminei uma reunião com um nativo após sete meses estudando todos os dias. Quem esse cara aí, como é o nome dele? Pedro Michelaço. Qual que é a câmera? É esse aí, é esse aí. Sangue nos olhos, porra. Pegara, comprovado, funcionou, funciona. Compre o curso. O Daniel DSVN, Salsal Família. Mauro, você bebeu do curso do Parece Que Finado, poliglota Joseph Georgievich? Não, nunca ouviu falar dos poliglotas. Da Ever English, pra fazer seu curso? Não, não. Os poliglotas que eu me influenciei muito é o Steve Kaufman, que é um canadense. Bastante. E alguns outros também. Fui aluno dele há 10 anos e o método dele era meio revolucionário. Ele contava que professores de cursos famosos compravam o curso dele. Você foi um deles? Não. Ela falou que não. Não, não. Tem outro que é o AJ Hogue também, que eu me influenciei bastante. Que nem a poliglota, eu sou professor. Enfim. O vulgo Eduardo, queria agradecer ao Mairo. Nunca pensei que iria aprender inglês. Comecei a seguir ele, comprei o curso e já tinha um background sobre inglês. Eu comprei o curso. O quê? Eu já tinha um background. Background. Sobre inglês. Mas eu estudei todo santo dia, de segunda a segunda. É. 416 dias, em um ano e poucos meses, atingir a fluência. Não é normal. Valeu. É os caras muito... Todo dia, 400 dias seguidos, fazendo... Esse cara aí deve ter feito imersão pra caralho, vendo seriado, vendo isso. Tá legal? É. Muito louco.